Curtiram, curtiram, curtiram? Meus queridos, deixa eu falar uma coisa pra você, nessa live aqui, ó. Vou mostrar uma parada aqui. Pra quem não sabe, eu tenho parceria com as Cordas Express. As Cordas Express é um site, meu maior site, de acessórios, de instrumentos. E tem pra baixo, guitarra e tudo mais. Como guitarrista, eles me mandaram duas Cordas pra eu testar aqui, que é a Elixir e essa linha da Dario, que na verdade, seguiu a linha também da Elixir com essa proteção e tudo mais. Eu testei essas duas Cordas. Nessa minha guitarra aqui, eu tô usando essa da Dario, que é a XS. A XS, ela tem um revestimento e tudo mais. E numa outra guitarra, que é a minha Tom Anderson, eu estou usando a Elixir, certo? Eu queria falar um pouquinho das duas Cordas, o que eu achei dessas Cordas. Meu, particularmente, assim, as Cordas têm uma sonoridade animal, têm um brilho especial, assim. A durabilidade delas é bem bacana. Se você tem problema de suar muito na mão, alguma coisa assim, eu aconselho você a ir em uma dessas duas. E agora é de gosto. Essa daqui escorrega mais na mão. Então, o que eu senti é que ela fica mais lisa, que é no caso a Tom Anderson, que eu tenho ali, que eu coloquei essa Elixir. E nessa daqui eu coloquei a da Dario. Essa daqui quase assemelha a uma corda tradicional, assim. Eu sinto que tem uma proteção, mas essa aqui tem muito mais. Ela escorrega muito. Então, se você gosta, fica lisinha, tá aqui. E você comprando lá nas Cordas Express, tem um cupom de desconto, que é o cupom Gustavo Guerra. Vai lá que você ganha um descontinho bacana. E aqui você já tem, ó, o selinho das Cordas Express. Aqui, ó, de autenticidade. Então, o legal é que você vai ter uma corda original, com a procedência das Cordas Express. Então, visite o site deles, Cordas Express. Vou deixar o link aqui pra vocês e tá valendo. Massa, meus queridos! É isso daí.